Aí tá o Davi Silva ali, a gente não pode esperar muito, partiu o Binho na cobrança! Isaac Games, os jogos mais baratos da internet e mídia digital. Use o cupom Binho para mais descontos. Link na descrição. Opa, fala aí gurizada. Antes de começar esse vídeo, uma mensagem rapidinho aqui pra vocês. Vocês sabem que eu sou parceira da Isaac Games, né? Faz, sei lá, uns 6 meses, 7, 8 meses, não sei. Mas faz muito tempo, vocês sabem que a loja é segura. Já há mais de, sei lá, quantos mil inscritos aqui já compraram os jogos aqui na Isaac Games. Você sabe que a loja é segura, que é mídia digital, que tem os preços mais baratos da internet. E a gente tá com uma pré-venda aqui, animal, do Days Gone. Ali o Days Gone tá saindo por R$125, certo? No boleto ou no depósito. E também o Mortal Kombat 11, que vai sair aí lá pro dia 20 e pouco, né? Então já tem uma pré-venda ali por valores muito baixos, por R$140. E se você usar o meu cupom ainda, você consegue mais descontos, né, velho? Então, ó, não deixe de passar na loja, dá uma olhada aqui. Dá uma olhada também nos outros jogos, como vocês estão vendo aí, Sekiro ou Devil May Cry. Dá uma olhada também nos jogos de Xbox One. E também, se eu tiver aí do PlayStation 3. Enfim, tem os cartões da Steam. Então tem muita coisa em promoção. E principalmente esses dois jogos aí em pré-venda estão com valores, assim, extra... Não, não tem nem o que falar, né, velho? É algo absurdo. É só usar o meu cupom aí e conseguir mais desconto ainda. Belezinha, gurizada? Não esquece aí de, se você comprou, né, se você comprou o jogo aí, não esquece de colocar no comentário depois. Pô, comprei o jogo, valeu. É genial, a loja é muito boa. Então vamos que vamos para o episódio aí. Eu conto com vocês. Fala aí, gurias, gurias, massa. Tudo bem, Kiki Farobinho. Estamos aqui em mais um episódio de Pro Evolution Soccer com a nossa série aqui de Roma Estrelato, mano. É isso aí, o episódio 100 e alguma coisa já. Mano, já foram mais de 100 episódios no PES 2019 pra vocês verem, né, cara? Caramba, velho, tá emocionante. E tem reviravoltas que vão acontecer aí no final da temporada, que vocês vão saber, né? Mas aí é só acompanhar nos episódios pra saber o que vai acontecer realmente. Antes de mais nada, por favor, não esquece de deixar o seu like. Ajuda muito aqui essa série de Roma Estrelato. Vocês estão deixando uma média de likes bacana. Não esquece também de compartilhar com os seus amigos nas redes sociais, pra que mais pessoas conheçam aí, né, o canal. Não esquece também de me seguir lá no Instagram. Tem o link na descrição aí. Também tem a rede, as outras redes sociais. Tem a Ezag Games também, que é um dos jogos mais baratos da internet. Sempre entre lá e use o meu cupom. Se tiver um jogo barato lá, pode usar que você vai ganhar mais desconto ainda. E também tem o patch da BMPass 4.0. O melhor patch, assim, é um míssil, cara. É disparado o melhor patch da história do Pro Evolution, assim. 162 estádios. Ó, velho, tem nem o que falar, mano. Assiste o vídeo aí. E vamos que vamos, que tá animal, né, velho? E vamos lá, gurizada. Ó, percebeu essa temporada que a gente tá jogando de ponta? A gente tá fazendo muitos gols, mas olha o Gabriel Jesus ali com 9. Isso tá sendo muito interessante, né? O fato do Gabriel Jesus estar jogando muitos jogos, e aí ele tá jogando como centroavante, e ele tem feito muitos gols. Interessantíssimo, hein, o que tem acontecido. Provavelmente a gente vai brigar com ele aí, até o final do campeonato aí, pra quem vai ser o artilheiro, né? Hoje, vamos começar aqui com o clássico contra o Liverpool. Vamos ver se a gente consegue vencer. Tem a Rima Nessa lá e Firmino. Ah, deixa eu ver mais. Eu tenho o Van Dijk ali e o Carlos no gol. Ou o Carlos, não sei não, talvez ele ajude a gente aí. Bom, vamos lá, então, gurizada. Primeiro jogo desse episódio contra o Liverpool aqui, jogando no estádio do Liverpool. Maravilhoso estádio com essa entrada aí nova, que eu acho que, se não me engano, isso aí foi feito no PES 2018, né? E aí tá sendo aí, ó, colocado. Mas esses placarmos da Premier, logicamente, que não tinha, né? Mas isso aí vem no patch, com os placares, torcidas, bandeiras, o campo, eu não sei o quê, e muito mais coisas aí que tem esse patch. Então aí tá completasso as bandeirinhas aí, com o símbolo do Liverpool. Um grande clássico aqui, né? Nesses últimos anos aí, o Liverpool tem ganho um pouco de vantagem em cima do City. Mas vamos ver, né? Estamos jogando no City. E vamos que vamos pra cima dos caras, o ataque ali, Sterling, Gabriel, Jesus e Binho, que tá rendendo muito essa temporada, esse ataque aí. Jogou pra frente. Lindo lançamento de primeira. Passamos pelas costas ali do Chamberlain. Vem o goleirão, cavadinha! Vem o goleirão! Lindo, moleque! Olha, passamos pelo meio, na velocidade, o carro saiu. Vó acilitou o carro da cavadinha. Quem disse? Quem disse? Não, o cara não consegue dar cavadinha. Não tem mais cavadinha nesse jogo. Olha aí, cara. E a gente errava muito a cavadinha mesmo, né? Mané, a bola é perigosa. O lançamento feito fica entre o lançamento... Mané, cruzamento por baixo. Tirou em cima. Sobrou. Batida pro gol. Pressão aqui do Liverpool, mano. 1x0 jogando na casa dos caras. Conseguimos um golaço aqui logo no primeiro lance. É aquilo, né? Se a gente passar qualquer zagueiro na velocidade, mano... O zagueiro nunca mais pega, mano. A gente tá com 98 de velocidade. Lindo o passo embaixo. Lindo, lindo. Na velocidade, sozinho. Sozinho. Olha o Gabriel, toque. Tentei mandar ali pra ele. E é o Van Dijk aqui em cima da gente, hein? Vai ser difícil aqui, hein? Cruzamento do Parolo. A bola vai vindo! Ih, rapaz! Deixaram o moleque subir aí. Não tem como, mano. 2x0 em cima do Liverpool. O Douglas ali parou no estéreo. Gabriel Jesus. Diga-se de passagem. Que time, né, cara? Que time é esse, velho? Cruzamento lá em cima. Deixar misturar o goleirão. Passou pelo Carlos. E aí, o zagueiro já foi tirado. Já tava dentro do gol, com bola e tudo. 2x0. Dois gols nossos aqui no clássico contra o Liverpool. É, velho. Existia o Manchester City e Liverpool pós-binho. 2x0, senhoras e senhores. Que é completamente diferente do antes, né, cara? Não sei nem o que eu tô falando, mas... Lá por cima. Ai, vamos ver. Luta. O cara que toma um golpe sente balança. Existe o Manchester City pós-binho do pré-binho, né, cara? Bora. Ó. Olha o toque embaixo. Salah, cruzamento. Boa, cara. A zaga tá jogando muito bem. O titi ali de lateral esquerdo. Tá jogando de zagueiro ali, mais avançado. Boa. Lindo toque. O cara vem pra cima. Isso, lindo. Bora. Lindo lance. Na frente. Lindo. Tapa pro Gabriel. Bora, Gabriel. Ó. Já passei do Van Dickel. Ih. Ha, ha, ha. Eu quero ver pegar, velho. 98 de velocidade. Chega mais. Chega mais pra correr, velho. Só Roberto Carlos do Play 1 pra chegar na agenda aqui, mano. Nossa senhora. Deixamos o Bandai aqui na... Olha só, viu. Passamos. Ó o Bandai aqui do outro lado. Ganhamos o cara. E chegamos pra bater ali sem chance. Dei um passo pro Gabriel. Fiquei com medo dele perder. Não bater pro gol. Ele tocou pra gente. A gente tava mais... Ó. Não mais na frente. Olha lá. Tava muito mais. Tava sozinho, galera. Era só empurrar pro gol. Hat-trick nosso aqui contra o Liverpool. Que começo de episódio, hein, mano? É pra imaginar assim, irmão. A cena épica. Cruzou. Toque de cabeça. Gol. É gol do Salah. Laço. Gol do Liverpool. 3x1. Laço de Salah. E os caras vão vir pra cima, cara. Estão jogando em casa. Um vacilo ali, né? O Salah apareceu sozinho por trás, né? Muita dele cabecear. Mas, ó. Pelas costas ali. Estão stones. Deu uma vacilada. Ficou olhando literalmente a bola. Aí o que intervém. Eles vão vir pra cima, velho. Olha o passe. Firmino sozinho. Vem pra cima. Os caras bateu. Linda defesa. Vira essa bola daí, mano. Tá perigoso. Lindo lance. Ah! Três em cima, velho. Pra você ver que os caras não deixam espaço, né, mano? A gente pega na bola. Em dois, três. A marcação ferrada ali. Lançamento. Firmino sozinho. Bateu. Tira essa bola daí. Caraca, só dá o Liverpool, velho. Só dá o Liverpool agora. Ainda bem que a gente fez dois diferenças. Você mesmo que tá em um, ainda tá vencendo. Boa, Gabriel. Ó, na frente. Vamos, moleque. Isso. Ó. Tô aqui embaixo. Lindo, Gabriel. Na frente. Só fazer, filho. Só fazer, Gabriel. Mais que dupla, cara. Mais que dupla. Meu Deus, pode dizer aí, velho. Que essa é a melhor dupla dessa temporada. E Gabriel e Jesus. O cara evoluiu demais, mano. E o contra-ataque aqui é mortal, mano. Os dois são velocistas. Velocistas rápidos. Os caras são rápidos, mano. O Gabriel aí, 27 anos, no auge, né? Não vou dizer no auge, mas próximo do auge aí. E a gente ainda novão, mano. Olha esse ataque que tá funcionando. Uma das melhores coisas que a gente tá fazendo aqui no City é jogar de ponta. O time joga muito mais articulado, né? Dá muito mais opções aí. O Guardiola também. Boa! 4x1 aí. 4x1. Bola do jogo. Pode levar a bola pra casa, moleque. Pode levar a bola pra casa. Lindo lance. Lindo lance. Lindo jogo, né? Lindo jogo. 4x1. Felizão. Dá aquele sorriso. Os caras do Liverpool meio triste. Mas é isso aí. Pra quem pensou que ia empatar. Aí, ó. Bom, o City disparou ali na liderança agora, né? Temos 11 pontos de vantagem em relação ao Everton. Ixi, agora ferrou, hein? Bom, vamos aí, grisada. Esse aqui é um jogo contra o Yokohama. Sim, são as semifinais aqui do Mundial de Clubes. Pela primeira vez na história, o City disputando o Mundial de Clubes, né? E vamos ver com quem a gente vai enfrentar aí na final, porque é bem difícil a gente não conseguir passar aqui. Mas, respeitando o time do Yokohama, a gente é o franco favorito pra chegar até a final. E vamos ver quem a gente pode pegar se a gente conseguir, logicamente, passar pra cá. Não tiver nenhuma zebra. E vai ser aí o primeiro Mundial da história aqui, né, cara? Vindo o Sterling. Vindo o Sterling. Vindo o Sterling na frente. A cara vai marcar você. Bate. Cara, eu tentei buscar o ângulo lá. Goleirão, é, é. Salvou ali e virou, mano. Defendeu a bola do melhor do mundo aqui. Partiu o cruzamento da V Silva. Pega lá então, goleirão. Pega lá então. Olha os gols de cabeça voltando aí, jovens. É, cara. 1, 1, 1 a 0, que foi mais terceiro, hein? Fica sozinho. Goleirão, defendeu. Dominou um pouco cedo demais, né, mano? Olha lá, ó. Segundo andar, cabeçada. Será que a gente tá voltando a ser o rei do primeiro pau igual ao nosso pai? Quem sabe, né, velho? Agora é aquela história, né? Como é que vai encarar? Como é que vai... Binho. Vindo, Gabriel. Ó. Vindo o passo pro Gabriel. Dominou! Giza! Aí deram um tapa na cara do moleque. Fomos reclamar ali. Na cara de pau, velho. Na cara de pau, Gabriel dominou. Na hora que ele dominou, ó. Ó a mão, ó a mão. Ó o cotovelo. Não, sério, pra expulsão, hein, mano? Aí tá o Davi Silva ali. A gente não pode esperar muito. Partiu o Binho na cobrança! Vamos! Lindo gol de falta, nossa senhora. Aí, ó, o goleirão que foi desmai... Goleirão desmaiou ali, ó. Bateu a cabeça lá. Deve ficar aqui até amanhã. Bora, Gabriel. Isso, lindo lance. Gabriel já passou. Lindo domínio do Gabriel. Faltou um pouquinho, cara. Olha, a melhor coisa que fizemos... Jogar de ponta aqui. Eu acho que a gente vai ser... Vai ser o time com mais gols aí na temporada inteira. Não só a gente, mas... Gabriel também. Sterling, Parolo. Os caras tudo jogando muito bem, né? Esse esquema funcionou extremamente bem. Guardiola coloca o Bernardo Silva às vezes. O Agüero também. O time roda bastante. O Davi Silva sempre joga. Experiência e juventude, né? Chega a bola lá do lado direito. Está chegando no meio. Lindo a defesa, cara. Tem nada ganho, hein? Tem nada ganho, hein? Não é errada a substituição. Vamos no cruzamento ali do Davi Silva. A bola vai vindo. O cabeceio para o chão. Maravilhoso. Mas o goleirão pegou. E quem diria, hein? Voltamos a ser aquele... Aquele Deus do primeiro pau. Não sei se Deus igual ao nosso pai, porque fez um milhão de gols assim. Mas estamos na parte do rei, velho. Rei do primeiro pau, hein? 2x0. Dois gols nossos. Aí no primeiro tempo eliminamos então o Yokorama. Vamos ver o que a gente vai pegar então na final aí do Mundial de Clubs. Será que é um time brasileiro? E é isso aí. Olha quem a gente vai pegar na final do Mundial de Clubs. O Atlético Mineiro venceu o Alli. Olha aí. Foi uma das primeiras vezes, né, cara? A gente pegou... É, também a gente chegou a primeira vez na carreira na final do Mundial. Mas eu não me lembro se a gente jogou no Rumo Estrelato com algum time brasileiro. Coloque nos comentários aí. Se você lembra que a gente jogou com algum time brasileiro aí no Mundial de Clubs. No Rumo Estrelato. Mas eu acho que não. Então vamos lá. Manchester City vs Atlético de Mineiro. A única vez que o Atlético de Mineiro chegou foi a vez que o Ronaldinho jogava lá. E... Mas parou naquele time Mazembe, não era? Nas semifinais aconteceu uma derrota que ninguém esperava, né? E o Atlético nem conseguiu chegar na final. Ia jogar contra o Bayern de Munique naquele ano, né? Bom, vamos que vamos, hein? A final, então, no Veltzins Arena. A final aí do Mundial de Clubs. Olha aí a taça. Sempre essa taça. Eu sempre me pergunto se ela é original ou não. Mas eu nunca lembro se é original ou não. Vocês colocam aí nos comentários se essa taça é original ou não. E aí o Atlético Mineiro com vários e várias jogadores aí, né? Mas vai enfrentar o melhor time do mundo. Que é o Manchester City. Hoje o Guardiola nem colocou as peças fundamentais ali. Vai deixar mais o segundo tempo. E vai jogar ali com o Binho, o Agüero e aquele Zivovic. Zivovic. Sei lá como se pronuncia. É ele mesmo. E a bola vai rolar. Não tá jogando. Parou. Ah, o Parol tá ali. Tá o Danilo. O Ederson Davi Silva. Aí o Atlético Mineiro com diversos jogadores aí. E diversos jogadores da base também, né? Já estamos em 2025, se não me engano. Enfim, vamos aí pra final, então. Final do Mundial de Clubs. Estádio aí bonitaço do Schalke 04. E vamos tentar o nosso título inédito aqui com o Atlético Mineiro. Vamos ver se o time brasileiro consegue segurar um time europeu aqui poderosíssimo. Vem no toque do Agüero. Já puxando, batendo pro gol. A parada é a seguinte, mano. Não vamos dar boi. É difícil. Defesaça. Aí vem o cruzamento. Pode pintar outro gol de cabeça. Na trave. A bola vai sobrando. A bola tocou pro Agüero. Pra gente. Agora ele acertou o nosso. Nossa, por que ele não chutou, cara? Vocês viram isso? O que foi isso? Pênalti? Pênalti! Sei lá, velho. Reclama com o VAR. Olha, eu não entendi foi nada, cara. Não entendi foi nada. Eu fui chutar a bola. Ó, ó. Eu fui chutar a bola. Ó. E o cara... Nossa senhora. Eu não sei se foi pênalti. O que vocês acham? Foi pênalti ou não? Vão dizer que foi roubado. Vão dizer também que eu vou errar esse pênalti. Porque eu sou pipoqueiro nos pênaltis. Batida de segurança vocês lembram o que a gente fez, né? Eu vou chutar... Mano, eu vou chutar aqui no canto, velho. Vamos lá. Bater forte. Rasteiro. Na trave! Mano, eu sou... Mano, pode colocar aí. Hashtag pipoca nos pênaltis, velho. Mano, se tem uma... Se tem uma coisa que eu preciso fazer... É aprender a bater pênalti, velho. Pelo amor de Deus, velho. Deus me dê viguarde, cara. Sempre o mesmo... A mesma pipocada nos pênaltis, mano. Ainda bem que a gente resolve em campo, velho. Eu não sei também se esse pênalti foi mal marcado. Mas não tô querendo tirar a responsabilidade que eu errei, não, mano. Eu chutei mal mesmo. Mas eu não acho que foi pênalti, não, velho. Isso, a vira. Ó. A velocidade. Quase, velho. A intenção foi ótima. Mas é que abre pra ele. O passe foi bom. Olha que boa bola. Ah, tirou. No meio. Que defesa do Ederson ali. Foi a última defesa. Foi buscar o goleiro, hein. Não é nem o Ederson, cara. É o Ederson. Não é nem o Ederson. É o Ederson. Lindo. Vou ajudar a defesa aqui. Bora, Guero. Lindo. Toque, Guero. Bola no contra-ataque. Bora, moleque. Você não é o bom. Você não é o bom. Você não é o bom. Você não é o bonzão. Você não é o melhor do mundo. Vamos lá embaixo. Lindo. Vamos. Eita. 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 Bate pro gol. Bate. Meu Deus. Você não é o bom. Você não é o bom, moleque. Pega esse pênalti aí, rapaz. Olha, a gente não quer coisa fácil, não, mano. Tem que jogar bem aqui, cara. Pega esse golaço. Acharam que o cara ia pipocar? Acharam errado. Acharam errado. Lindo. Lance. Dominou. Tirou. Cortou. Quebrou o goleiro. O jogador paulado a de esquerda. Sem chance pro goleirão. Que golaço, mano. É disso aqui que a gente tá falando, velho. O melhor do mundo. Tem chances? Tem. Às vezes perde, mano. Nem todo mundo é perfeito. Se Cristiano Ronaldo e Messi já perderam o pênalti, a gente perder o pênalti também não é... Não é nada de outro mundo, mano. Mas estamos jogando bem demais, cara. No campo a gente tá resolvendo, velho. É um ano espetacular. Lindo para o golo. Lindo. Ih, Gabriel. Ih, Gabriel. Não vai dar pra chegar, não. Não vai dar pra chegar, não. Olha a paulada. Os caras não conseguem chegar, velho. É muita velocidade ali. Chegando. A bola desviada. O toque pra trás. É gol do Atlético Mineiro aí. Lindo o lance. A bola deu uma sobrada. O cara teve uma linda vantagem ali. A bola sobrou. Um a um começou. Sofremos o empate. Aí complicou, hein? Aí complicou. Girou. Bateu ali sem chance. O Ederson. Cara, o Guedalha deveria tirar o Denayer ali, velho. Todo gol é em cima dele, velho. Ó, Parolo. Meu Deus do céu. Ó, ó, ó. Ah, que lindo lance, cara. Manda pra frente. Também não. Parolo. Ajeitou. Não. Faz. Basta. Bateu pro gol. Aí conta com a sorte também, jovens. Eu tô aqui, rapaz. Esse ano é nosso. Não tem como, Atlético. Não tem como, velho. O cara, quando ele tá no ânimo inspirado, o cara tem sorte. O cara, ele tem... Mano, ele tem sorte também, velho. Não tem como. Olha o lance, mano. Era pro cara ter feito o gol. O Parolo deu um passe. Olha o passe do Parolo, velho. O cara ainda tocou pra trás. A bola desviou no zagueiro. Quebrou o goleirão. Passe do Parolo. Meu Deus do céu, cara. Olha o que vem aí, ó. Isso, Agüero. Lindo, Agüero. Só faz, Agüero. Faz, Agüero. Ui, a cara. Eu nem pedi, logicamente. Eu tava impedido, né? Eu consegui roubar ali, ó. O zagueiro foi vacilar. Foi tocar de... Consegui na velocidade, ó. Podia ter pedido pro Agüero. Depois a gente tocava pra ele de novo. Mas depois eu fiquei impedido. Aí não tinha como. Pô, ele deu foi uma engrossada, monstro. Vou lá, Porto. Nem do lançamento. Não vi nada. Tocou contra. Nossa, vocês viram a defesa do goleiro. Meu Deus do céu. Galera, tá por... Quem que é esse goleiro aí? Velho, faça a mínima ideia, velho. Já estamos em 2024. Deve estar jogando até... Sei lá quem. No Atlético Mineiro aqui, velho. Não dá muito, né? Depois de várias temporadas. O time muda bastante. E o cara saindo com bola e tudo. Essa alteração aí, Caio. Mexida boa. Lindo. Passamos aqui. Aí já era, hein? Passamos aqui. Já era. Eu falei que já era. Eu falei que já era. Olha o toque. Só fazer, Agüero. Passou ali, já era, velho. Não pode deixar passar. Depois não pega mais. Agüero é o nome dele aí. Com 30 em todos os anos, Agüero. Vamos levar esse título juntos aí. É isso aí, Agüero. Chegamos aqui pra ganhar os... Quer dizer, eu cheguei. Você já tá aqui há uns 50 anos, né, velho? E Agüero trocando ideia ali com o Danilo. Quando a gente passou, ó. O cara ainda tentou chegar no carrinho ainda, ó. Ó. Tiramos do cara. Ficou no chão. Deu um toquinho pra trás. Agüero bateu no canto. Vocês vêem, né? Agüero acompanha ainda, velho. 3 a 1 em cima do Atlético Mineiro. Vamos conquistar um título inédito aqui no Mundial de Clubs. Vai acabar, hein, Grisada. Só segurar essa bola aqui, a bola no meio. Não deixa girar, não. O cara passar no meio sozinho. Vamos, vamos. Isso. Só dá uma bica. Só vai acabar. Vamos. Isso. 3 a 1 em cima do Atlético Mineiro. 2 gols do Ninho. 1 gol da Agüero. 3 a 1. 3 a 1. Aí o Zivovic. Zivovic. O Denaira, hein. O Asinac. Entrou no lugar do Mendy. E eu não sei mais quem entrou ali no lugar do Danilo. Não sei se foi o Stones. Mas tá aí o Laporte. Os jogadores, gente, cumprimentando ali. Olha a gente aí, mano. Pela primeira vez na história, né? Na nossa carreira. Davi Silva levantando o troféu. Aí está o troféu do Mundial de Clubes, né? A gente com o Ederson ali. Primeira vez. Primeiro título que a gente ganhou no Mundial. Não, segundo, né? É verdade. É o segundo. Eu ia falar o primeiro. Primeiro do City. A gente já tinha ganho pelo Flamengo, né? Ganhamos a Libertadores e ganhamos o Mundial. No primeiro ano, a gente perdeu o Mundial para o Real Madrid. Não sei se vocês lembram. Primeiro ano de carreira no Cruzeiro. A gente ganhou a Libertadores, mas perdeu o Mundial para o Real Madrid. Aí foi para o São Paulo, não ganhou nada. Foi para o Flamengo, ganhou a Libertadores e o Mundial. E aí ficamos três anos no Borussia, não ganhamos nada. E agora no primeiro ano do City, ganhamos a Champions e ganhamos o Mundial de Clubes em cima do Atlético Mineiro. Então temos dois mundiais. Uma Libertadores e uma Champions League. Três a um em cima do Atlético Mineiro. Jogamos demais. Ali o outro time venceu e conseguiu ficar em terceiro lugar. Qual que é o time? O Yokohama venceu o Awali ali por 4x0. Bom, a galera que perguntou como é que está o Over agora, né? Depois de tudo isso, depois dessas melhorias, está assim, grisado. O Over não, o Over está em 93, mas com 23 anos. Então a gente aumentou bastante o drible. Aumentou também a finalização, quase 90. Cabeçada. O passe deu uma melhorada ali no efeito. Está vendo? O efeito melhorou um pouquinho. Mas o passe rasteiro e o passe alto falta melhorar um pouco. Mas é coisa de centroavante, né? A gente é centroavante mesmo. Jogando como ponta, a gente tem melhorado um pouco ali outras coisas. E o principal é a força do chute, né? Que a gente consegue ter uma força absurda. E a velocidade que eu falei para vocês, 97 e 98. Agora falta a gente focar bastante no físico. Passe e o drible ali, né? E o físico, passe, drible. E a velocidade já não precisa tão mais, assim. Já está muito veloz. E a resistência, 93. Isso não dá muita força, né? Porque a gente consegue correr muito. E consegue dar várias arrancadas no jogo. Porque a resistência é excelente. Então vamos mudar o foco do treino agora. A velocidade a gente já não precisa tanto. Na verdade, não precisa mais, né? E focar aí nos outros atributos. Belezinha, grisada? Bom, então é isso aí. Nesse episódio ganhamos aí o Mundial de Clubes. No episódio que vem, vai continuar aí. Você venceu o Mundial de Clubes. O melhor jogador. O artilheiro. Então é isso aí. A gente foi quase tudo ali no Mundial 3x1. Defesaça ali do Ederson. E é isso aí. 16 gols ali. 11 do Sandro. 10 do Gabriel Jesus. Vamos que vamos. Sangue, soar e lágrimas. Menino do Ouro de Binho. Falou como é estar no Top Games. O que todos os jogadores e torcedores mesmo da comissão mais querem. É incrível que conquistamos uma das maiores honras do futebol. É isso aí. Daqui a dois anos tem Copa do Mundo. E vamos que vamos, grisada. Não esquece de deixar seu like, seu comentário. Muito obrigado por tudo. Até o próximo episódio. Um abração. Fui. Vai para o segundo. Tchau.